Salve galera, como vocês estão? Saudáveis, amados e bem alimentados? Engraçado como um depende do outro. Você já parou pra pensar que só conseguimos cuidar das pessoas que amamos se estivermos saudáveis? E que nossa saúde melhora se estivermos bem alimentados? Mas afinal, o que é estarmos bem alimentados? O que é saúde? O que é amor? Eita! Pensar em tudo isso dá a maior fome, né? E nada melhor que refletir sobre as questões da vida na horta. Plantando, se divertindo, colhendo e compartilhando com as pessoas que você ama. Gostei! Então que tal pensarmos nisso junto? Vamos lá! Se você não tem uma horta, de onde vem seu alimento? Você provavelmente compra ele todo limpo, selecionado e embalado em algum mercadinho ou feira livre de bairro, né? Esses mercados recebem esses produtos de uma distribuidora de alguma cidade grande. Essas distribuidoras armazenam e distribuem tudo que chega das fábricas que rodeiam essas cidades. A indústria funciona dia e noite, separando, limpando, processando e embalando as frutas, verduras e outras matérias-primas que vêm das fazendas. Essas fazendas são muito grandes e precisam estar em lugares mais afastados para terem espaço suficiente para produzir tanta comida para tanta gente. E quanto mais gente nas cidades, mais mercado, mais indústria e mais fazenda. Imagina isso numa escala global! Eita! A Terra vai ficar pequena. Vão acabar querendo ir para outro planeta. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó vivia me falando que plantava no quintal de casa. Tinha goiabeira, mangueira, uns tomatinhos e umas ervas que ela falava que usava quando ficava doente. É, então! Imagina se fosse assim hoje em dia. Se todo mundo tivesse um pedacinho de terra dentro de casa e plantasse parte do seu alimento e remédio. Cada um poderia plantar o que gosta e no final todo mundo trocar e comer junto. Poderíamos plantar nas praças das cidades grandes, nos telhados das casas e dos prédios. Daria até pra plantar junto com as florestas. E quanto mais gente no mundo, mais gente plantando. Oh, seria lindo de se ver. Mas infelizmente, nada é tão fácil. Vamos voltar para a Terra? Toda grande árvore começa com uma pequena sementinha. Precisamos começar plantando e convidando nossos amigos e familiares para plantar também. E assim vamos contagiando positivamente todo o mundo. Nós, por exemplo, vamos dar continuidade aos cuidados que estamos tendo com a Horta do Sesc de Santos. Antes de começar a plantar aquilo que queremos, precisamos cuidar e preparar o solo. Mas antes de preparar o solo, podemos observar no canteiro se já tem algo plantado nele que dê para a gente colher e aproveitar. Afinal, quem planta acolhe. Mas também podemos colher o que nasceu de forma natural e espontânea. Das sementes que vêm com o vento ou que outros animais trazem. Se soubermos identificar e usar essas plantas, podemos fazer grandes colheitas em lugares que ninguém imagina. Por isso, é sempre bom começar a colheita observando e anotando as plantas que já tem no canteiro. Podemos ir desenhando elas e fazendo uma lista, separando pela sua função, parte que usa e o que precisa para colher. Por exemplo, algumas plantas podem ser usadas para fazer chá, outras para comer, algumas para fazer sabonetes, pomadas e até shampoo. Podemos colher partes diferentes dessas plantas. As raízes, as folhas, os frutos e as sementes. É muito importante ir para a colheita preparado com tudo o que você precisa para armazenar e transportar o que você colher. Por exemplo, cestas para guardar as frutas e raízes, sacolas retornáveis para guardar as folhas e potes de vidro para guardar as sementes. Tente não demorar muito para organizar e separar tudo o que você colheu. Depois de tanto trabalho, você não vai querer perder a sua colheita, né? Caso você não vá usar e consumir tudo, compartilhe o que sobrou com quem quer e precisa. Todo mundo gosta de ser lembrado e receber um presentinho. Ainda mais quando é de comer. Colhido e cuidado por você. Por último, mas não menos importante, abuse das fotos e dos vídeos da sua colheita. Compartilhe e mande para todo mundo. Isso ajuda as pessoas a se inspirarem a plantar também. Nós estamos tentando fazer a nossa parte. Plantando, colhendo, registrando e compartilhando. Tentando germinar a ação. Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né?